O Estado atingiu nota máxima no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E Goiânia também se destacou. A capital ficou em primeiro lugar nos anos iniciais. Pois é, eu fui conhecer a escola com a melhor nota. E olha, o que essa escola tem de tão especial, hein? Vamos ver? A aparecida da aula, 24 anos, passou por várias fases do ensino público em Goiânia. Se reinventou junto com a educação. É um processo que começa desde o portão. Desde a tia que recebe os alunos de manhã, a tia que deixa essa escola linda, limpinha, a tia do lanche. Nós, professores, na parte pedagógica e a equipe gestora. A SIDA, como é conhecida, faz parte do time da escola mais bem avaliada no IDEB em Goiânia. A escola municipal em tempo integral, professora Maria Nozídia Palmeiras das Neves. E falando em IDEB, Goiânia, assim como Goiás, ficaram em primeiro lugar no índice que avalia o desenvolvimento da educação básica. Esse resultado, ele é fruto de uma grande reforma pedagógica, na qual a Secretaria diagnosticou, há três anos atrás, que era preciso apresentar uma outra proposta, um outro modelo de educação, pautado no currículo, pautado em aulas inovadoras, na apresentação de materiais pedagógicos estruturados, no reforço escolar, na ampliação da escola de tempo integral. São mais de 7 bilhões e meio de investimento por parte do governo do estado. Você também não consegue sem uma boa estrutura pedagógica. Então, a Secretaria de Educação e as regionais entraram com produção de material, formação, acompanhamento, tutoria, monitoramento, né? E os professores entram com a sua vontade de fazer a diferença na vida das crianças. E os alunos aqui são nota 10, viu? Minha matéria preferida é matemática. Qual é a sua média de nota em matemática? 10, 9, por aí. A Isadora ama português e, segundo ela, o diferencial é a forma de ensino. As professores são uma ótima professora. E as aulas não se resumem só na sala de aula, vão além das paredes. São dinâmicas, tanto em laboratórios quanto externas, como essa daqui, que fazem com que os alunos se conectem ao mundo ao redor deles e ajudam também muito na aprendizagem. Ensinar hoje, em relação a tempos anteriores, é muito mais desafiante. Mas a Secretaria, entendendo isso, ela implantou salas makers, aulas de robótica, metodologias ativas, porque é preciso atrair, convencer, motivar os estudantes. Quem está de fora sente um orgulho tão grande desses meninos e meninas? E quem está dentro, então, escolheria mil vezes a mesma profissão se pudesse. Né, Cida? Eu me sinto realizada. Quando você pega alunos que chegam ao quarto ano, quando nós tivemos o caso aqui da turma do IDEB 8.2, que chegaram para nós aqui alunos de quarto ano que não sabiam ler, e quando chega no final do quinto ano, uma prova que 100% dos nossos alunos fizeram a prova, não teve nenhum que faltou, que foi tirado. Isso é equidade, isso é uma recompensa que não tem valor que paga. PH, eu preciso mandar um abraço para os alunos do quinto ano B. Foi o que eu conversei ali, né, com o Cauã, com a Isadora, que amor esses meninos inteligentes, comportados. Aliás, todos os meninos, a gente conversou com outras crianças também ali fora. Olha, crianças encantadoras, e a gente sabe dos problemas, às vezes, que eles trazem para dentro da escola, problemas sociais pontuais que vivem fora dela, e esses professores também, coordenadores, são guerreiros. Merecem parabéns os alunos, a equipe, parabéns para a escola, muito acima da média do Brasil, né, isso enche a gente de orgulho.